e fala rapaziada tudo bem com vocês espero que se bem pessoal no vídeo de hoje quero compartilhar para vocês aqui ó sobre a primeira peca do tomate que eu encontrei aqui maduro né então quero compartilhar aí para todos vocês aí ó então tô aí com esse novo conteúdo para vocês e quero compartilhar para vocês aqui a primeira peca madura valeu e é isso aí e vamos para o vídeo né e no final do vídeo eu deixo meu abraço aí para vocês tá vendo ele aqui ó tá vendo o primeiro maduro mas ele é um maduro ainda que ele vai envermelhar mais tá vendo aqui também ó tá vendo a segunda tem que tá verde indo para aqui ó já tem também esses aqui ó já temos os tomate um aparecendo né pessoal então é isso aí né então é isso aí né rapaziada esse vídeo que eu fiz rápido de um aqui é só para compartilhar para vocês né e hoje também vou fazer a pulverização é e hoje vou deixar aí meu abraço aí do pessoal que me pediu né então meu abraço de hoje vai para Marcelo Silva de Antônio Martins aí de Rio Grande do Norte né um abraço para você Marcelo Silva e também meu abraço vai para Gilvan Santos aí Xará meu né pessoal o nome também igual meu aí ó Gilvan Santos de Simão Dias né da região Simão Dias Sergipe um abraço para você amigão tamo junto aí Xará né e o último dessa lista vai para Jair Francisco também de Tatuí estado de São Paulo então e agradeço a cada um de vocês aí com simples conteúdo mas estamos junto né valeu um abraço e até o próximo vídeo